Boa tarde canal da chuva daqui dá para avistar uma invernada pesada para o Ceridó rumo a Caicó jardim do Ceridó aqui para Paraíba já deu uma fracada já choveu hoje de tarde hora de almoço mas aí para o Ceridó tem um preparão bonito aqui para Opoento do lado de São José de Espinhara aqui também está fraco o Ceridó está bom acredito que vai cair uma boa chuva em Caicó hoje